Música Foi enterrado no fim da manhã de hoje em Léus, a criança de 4 anos que morreu com suspeita de H1N1. Amostras de sangue foram coletadas e mandadas para análise no laboratório central em Salvador. O resultado deve sair em até 20 dias. A família do menino, é claro, está completamente arrasada. O carro dele preferido, o carrinho todo quebradinho, mas era o único carro que ele gostava. O carrinho vermelho nas mãos do pai era o preferido de Léon Alvino Cotias, de 4 anos. Ele morreu na última quinta-feira, mas a causa da morte ainda não foi identificada. A suspeita é de H1N1. Léon foi internado neste hospital na segunda-feira dessa semana. No mesmo dia, ele precisou ser entubado e a partir daí, o quadro clínico dele só piorou. A mãe disse que ao longo da semana tentou transferir o filho para Itabuna ou para Salvador, mas o hospital não autorizou. Tinha várias burocracias para ser resolvida e nunca tirava meu filho de lá. Conseguimos assistência aérea para transferir para o hospital. De acordo com a família, no hospital, ora os médicos falavam em dengue hemorrágica, ora falavam em H1N1. Mas na caderneta de vacinação consta que Léon foi vacinado contra a gripe H1N1 no dia 19 de abril deste ano. Todas as vacinas atualizadas. Todas. E não deram uma resposta para vocês quanto à causa da morte dele? Não, a gente não sabe a causa da morte do meu filho. Chutaram entre H1N1 e dengue hemorrágica, mas não sabe. E além de não saber o que ele tinha realmente, fizeram o procedimento de H1N1, sem saber o que ele tinha. Durante a campanha nacional de vacinação, Léus realizou um dia D nacional e três municipais. Ainda assim, a meta recomendada pelo Ministério da Saúde não foi alcançada. Encerramos a campanha com 87,6% de pessoas imunizadas, o grupo prioritário. Nós não conseguimos bater a meta. Aí, principalmente, eu reforço, principalmente o grupo etário das crianças de menor de cinco anos. Nós vacinamos apenas 71%. Nós tivemos nove casos notificados de pessoas residentes de Léus, sendo que dois casos que foram confirmados evoluíram para a cura já. E temos esses dois casos que estão em investigação. Um, infelizmente, a criança foi a óbito, e é o outro que a criança já até recebeu alta. O corpo de Léon foi enterrado hoje pela manhã no cemitério Reviver. Inconformada, a família do menino aguarda o resultado dos exames que foram feitos e encaminhados para o LACEM, em Salvador. Em nota, o Hospital Vida Memorial disse que o diagnóstico só poderá mesmo ser confirmado pelo Laboratório Central em Salvador. Falou ainda que tomou os cuidados, foram todos os cuidados tomados, e que foi pedida por meio da Central Estadual de Regulação uma transferência para uma UTI pediátrica. Ele teria e seria trazido aqui para Itabuna, mas o quadro se agravou e as equipes de remoção optaram por não deslocar o paciente por causa dos riscos com a viagem.